Narcisistas não têm identidade própria. Para que eles sejam validados, para que eles tenham alguma relevância, para que eles existam, é necessário que eles imitem, que eles copiem as características de cada pessoa. Com isso, a conta gotas, ele vai sequestrando a identidade das suas vítimas. Montam personagens de acordo com as conveniências e com a realidade de cada uma dessas vítimas. Pode observar. Ele é um com você, é outro com o vizinho, é uma outra pessoa no ciclo de amigos, no trabalho é um outro personagem. Narcisistas são como um buraco negro. E o que é um buraco negro? Nada. Se do nada, nada se faz. Se zero vezes zero é igual a zero, me conta você, me conta você, como é possível a gente tratar o que não existe. Não se trata. E o que é um buraco negro?